Salve, salve galera do canal em 4 e 2 Rosas, aqui que nos fala o seu Eduardo E hoje pessoal, estou trazendo uma dica aqui para você que tem não só a Volkswagen, Gol G5, Sabelo, Voyage, pá É... você lubrificar aí as canaletas do vidro aí do carro, né? Porque, às vezes, o vidro está emperrando e tal, e mesmo sem estar emperrando, as canaletas precisam de uma lubrificação Beleza? Eu vou entrar aqui no carro aqui para mostrar aqui a vocês Pronto pessoal, estou aqui no carro, né? Aí eu vou baixar aqui o vidro Está baixando bem legal ele, está vendo? Ele não está lento não para baixar não Mas é bom fazer uma preventiva, porque, olha, o pior do vidro com canaleta suja ou não lubrificado É a hora de subir, que força muito o motor aqui do engenho, beleza? Para lubrificar, Eduardo, o que é bom? Um grafite ou em pó ou grafite em spray, beleza? Eu adquiri esse aqui, olha, ele é aerosol spray Aí, lubrificante é seco multiuso de alta performance Muito indicado também para cadeados e fechaduras Porque eu já utilizei o em pó, né? Que ele é uma bisnaguinha que você aperta Aí sai o pó Mas ele é menos eficiente do que esse aqui E também vamos testar esse aqui Para ver como é que fica Vou colocar aqui a... Essa aqui, essa linguetazinha dele aqui Está vendo? Agitar um pouquinho assim Lembrando que é bom agitar assim, olha Nunca batendo assim, porque essa esferinha que tem aqui dentro Ela pode bater aqui no bico e prejudicar Então vamos só testar aqui, olha Está vendo? Aqui para misturar Aí a gente aplica aqui, olha No cantinho, olha Está vendo aqui, olha Vou aplicar aqui rapidinho Pronto Aplicou Aplicou também nesse outro aqui Chacoalhar aí Pronto Está vendo aí? Está aplicado Velho Deu uma melhorada aqui Foi pouca coisa, mas Melhorou bastante aqui A eficiência da subida dos vidros Vou aplicar no outro aqui, olha Lembrando sempre de chacoalhar Aqui também, olha Pronto A gente vem aqui de novo Opa, tem que ligar O temporizador, ele desligou Pronto Aí eu vou passar aqui para trás Vou baixar os vidros traseiros Fazer a mesma aplicação agora aqui atrás Não vou nem entrar dentro do carro Eu vou aqui aplicar ele aqui Só uma borrifada só está bom Pronto Pronto Aplicar o outro lado aqui agora Pronto Agora é só a gente Melar um pouquinho o carro Mas aqui a gente limpa depois Pronto Agora o que é que eu vou fazer Agora eu vou subir e descer os vidros Para os vidros correm aí Pronto Pronto Está lubrificado aí As canaletas do vidro aí Grafite Spray Bem eficiente Aí melhora bastante aí O desempenho da Do levantamento aí dos vidros Está vendo E sem falar que Essa atitude de lubrificar Canaleta tempos em tempo Principalmente assim Antes de chegar o inverno Você lubrifica E depois Quando o inverno está indo embora Lubrifica A gente já está chegando no inverno agora Vai chegar o mês de abril E as chuvas aqui Na capital pernambucana Vai aumentar O índice de chuva O frio E aí Isso aí É ideal agora Começo do inverno E depois no final Está fazendo muita lubrificação Não é legal O grafite aqui em spray Ele evita Como ele é seco Evita acúmulo de poeira Atrair sujeira Pode ser usado também Fechaduras Também Está vendo Fechadurinha Está ruim O cara vai Aplica Eu não vou aplicar aqui Porque está muito Está funcionando bem aqui Então eu não vou mexer aqui não Beleza Então é isso aí galera Esse foi o vídeo de hoje aí Mostrando um pouco a vocês aí Que pode Estar usando esse grafite aí Também vou usar Nas fechaduras da moto Porque sofre muito também Com a água da chuva Beleza Então é isso aí Esse foi o vídeo de hoje Simples, simples, simples aqui Para vocês Ajudar aí A conservar o carro de vocês aí Evitar estar tendo dor de cabeça Com o motor de Motor de vida elétrica Que é caro Isso aqui para trocar É caro tanto ele Quanto a mão de obra De quem instala Porque ninguém quer fazer nada barato Beleza galera Então amigos É isso aí Desejo agora a vocês Fiquem com Deus Um forte abraço E até o próximo vídeo Se Deus quiser primeiramente Muito obrigado Valeu Fui Fui E aí